Fala rapaziada Tamo aqui galera 3h23 da tarde Cheguemos aqui nos pontos Tocayeta aqui Batero pra ali Pra ali E pra essa aqui Distância boa Fiz aqui no meio Pegando os três E já tô Chega aqui já tava cheio Então a rede boa aqui Quero recomendar vocês pra participar da nossa rifa A rifa aí 10 latinhos de 1 Pro Max O valor, o produto E o segundo lá, levou 80 reais Na conta ou no Pix, beleza? Pelo 5 reais a cota baratinha Entra aí, ajuda a gente, tem rapidinho, também tem tudo Nosso grupo aí, beleza? São mais de 130 pessoas lá no grupo Podem entrar e ficar à vontade Então galera, choveu Daqui um dia quando a cimento Começar a nascer no chão Vai acabar as pão baratinha Então a gente vai aproveitar aqui Parece que a gente tá pra dentro aí Nós estamos aqui dentro da Tocayeta Não fechei direito ainda ali Porque como é alto A distância um pouco Difícilmente elas vão me ver Vou botar uns ganchinho aqui Eu dizia que não tava nessa Esse chuminho não prestava pra perceber Show de bola, galera Tá secando Beleza, galera Aguarda aí Beleza, galera Beleza, galera Beleza, galera Beleza, galera Beleza, galera Beleza, galera Quero ver se essa carabina é boa, galera Não sei, essa não é que é do livro Tchau. Acerte no rolinho dessa altura, rapaziada. Dessa altura. Tchau. É isso aí, rapaziada. Agora vamos lá recolher os abatos. Foram feitos aí, beleza? Vamos lá recolher. 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 Vamos lá recolher.